O check-up fala agora de segurança na hora de praticar atividades físicas. Na hora de contratar o profissional que vai te acompanhar no dia a dia, você tem a preocupação de saber se ele é registrado pelo Conselho Regional de Educação Física do Ceará? Então confira aí como deve ser feita essa pesquisa. E eu estou aqui na sede do CREF 5, Conselho Regional de Educação Física do Ceará, ao lado do professor Romulo Veras, que é conselheiro e diretor aqui do CREF 5. Tudo bem, professor Romulo? Tudo ótimo, Natália. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Dessa vez, trazendo essa informação tão importante para a sociedade cearense. Pois é, professor, porque a gente sempre que fala de atividade física, de exercícios, a gente lembra a população da importância desse acompanhamento acontecer com o profissional registrado aqui pelo CREF, né? Como é que as pessoas podem ter essa certeza que o profissional é habilitado por vocês? Bom, primeiramente, um profissional para ele estar habilitado e registrado no Conselho Regional de Educação Física é necessário que ele tenha passado por uma graduação, ou seja, um curso superior em Educação Física. E, diante disso, ele requer o seu registro diante do Conselho. E a população, a sociedade em geral, ela tem quatro canais que ela pode consultar para saber se esse profissional realmente é habilitado e está registrado para, assim, ter mais segurança na hora de poder estar recebendo as instruções desse tal profissional. Os canais é através do nosso site. Tem um botãozinho lá que você procura na aba Profissional e você pode clicar e vai ser direcionado para um local de formulário onde você coloca lá o nome do profissional e aí você verifica realmente se esse profissional tem essa habilitação, esse registro, ok? Também pode entrar em contato através do nosso telefone ou WhatsApp e até mesmo mandar um e-mail. O diferencial desse profissional ser habilitado aqui por vocês, qual é o maior diferencial? O maior diferencial é a segurança, né? Porque, na verdade, o que acontece? O CREF 5, Conselho Regional, ele existe para assegurar a sociedade do direito de ser atendida por um profissional realmente registrado, capacitado, que traga exatamente para ela essa segurança, né? De, no momento em que for prescrever o exercício, no momento em que for orientar os seus filhos na escola, aquele profissional realmente, ele tenha a habilitação para poder exercer a sua profissão. E como é que vocês organizam isso aqui internamente, professor Romulo? Bom, como você mesmo falou, é o Conselho Regional do Estado do Ceará. Então, nós temos 184 municípios. Aqui na capital está a sede do CREF 5. Então, o profissional chegando até a sede, ele se dirige ao balcão de informações, entrega toda a documentação para ser registrado. Essa documentação, ela está toda listada no nosso site. O profissional pode entrar lá e pode ver quais são os documentos importantes e bases para que esse registro seja efetivado, ok? E para os profissionais que estão no interior do Ceará, todo esse trâmite é feito através de correios. onde toda a documentação é enviada para a gente, chegando aqui, passa para uma comissão, essa comissão vai avaliar essa documentação e vai deferir esse registro, ok? Nesse momento que toda a documentação é deferida, ela é encaminhada para o setor de impressão da cédula de habilitação profissional. E essa cédula de habilitação profissional deve ser portada pelo profissional e deve ser exigida pela sociedade, por você que vai contratar um profissional, por você que vai buscar uma orientação de um profissional, quer seja em qualquer âmbito, na academia, nos condomínios, na beira-mar, no espaço livre. Quando você for receber essa orientação, você tem que certificar que esse profissional realmente é registrado. Para quê? Para garantir a sua segurança. Então exija a carteirinha do CREF 5, é uma segurança para você, porque a gente sabe que quando a pessoa é acompanhada por um profissional não habilitado, ela corre sérios riscos, não é professor? Exatamente, riscos que vão realmente trazer consequências que são trágicas. Nós já, aqui no Conselho, a gente recebe várias denúncias, a gente recebe várias situações lamentáveis em relação a isso. E o canal de comunicação para as denúncias, os canais são os mesmos? Os canais são os mesmos, principalmente o site do CREF 5, as denúncias são sigilosas, então você pode denunciar de forma tranquila, jamais será revelado o seu nome nessa denúncia, um controle que nós temos como autarquia pública federal, seriedade nisso tudo, e isso tudo deve ser feito por você que se sentir lesado ou em algum momento você perceber que existe alguma conduta ilegal, irregular, porque exercer a profissão sem ser profissional é crime. Estamos falando de saúde, daí esse cuidado todo que o CREF tem, toda essa organização, realmente aqui na sede há todo esse cuidado, um setor específico para isso, para te dar essa segurança que você precisa, não é isso professor? É isso Natália, é por aí que a gente tem que caminhar, porque a nossa saúde ela é fundamental, a gente não pode brincar com isso. E as pessoas hoje sabem mais ainda a importância da prática da atividade física? Principalmente quando tem um profissional habilitado, registrado e capacitado para atender. Professor Romulo, parabéns então pela organização de vocês, pela seriedade do CREF 5, e principalmente por estarem sempre orientando a nossa população aqui no nosso programa Check Up. Eu que agradeço, esse é um canal importante para a gente de comunicação com os telespectadores, com toda a audiência que esse programa tem, e mais uma vez muito obrigado por estarmos juntos nessa empreitada de informar, trazer realmente um conhecimento para a população do que é importante elas estarem alertas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho